Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez na nossa série Fórmula 1 2006 aqui, modo carreira. No episódio passado você pode clicar ali no card acima, tivemos a etapa de Monza e graças a essa etapa de Monza nós conseguimos aí uma leve distancinha aí do segundo colocado do campeonato, né? Mas ainda faltam três etapas, a etapa de hoje que é o GP da China em Xangai e mais duas etapas Japão-Brasil. Lembrando, tá gostando da série, gostou da série aí nesses 90 episódios que nós temos hoje? Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações e seja membro do canal aí se você quiser, ajude na chave Pix, vou deixar aí na tela pelo Valeu Demais do YouTube e dou um salve para você nos próximos vídeos. É só você assistir o vídeo até o final e deixar o like aí, compartilhe, comente aí sugestões também, você já vai estar me ajudando. Então vamos lá ao GP da China, que geralmente é um GP fácil, mas vamos ver o que vai acontecer. Estamos em Xangai. Bem-vindos ao circuito da Xangai no extremo oriente da China. A sessão de qualificação está prestes a começar e como sempre nesta hora, vamos ver quem conquista a pole position. Em primeiro lugar, na primeira sessão, vamos começar por descobrir quem vai ficar na parte de trás da grelha. Sol em Xangai. Vamos pela volta. Então, com o fechamento da volta. Apesar de eu ter dado uma errada ainda, uma leve errada, essa Toro Rosso me atrapalhando aqui. Então a gente consegue fazer um 37-1. Vamos continuar dentro de momentos com mais uma sessão de eliminatórias nesta qualificação. Fechamento da volta. Um 37-3 também. Tive que desviar na reta ali dos carros que ficam no meio parado. Continuaremos com a terceira e definitiva sessão de politicação dentro de momentos. Nossa, olha isso aqui, cara. Problema da estabilidade do carro. Você pega na zebra ali com tudo e você roda. Olha, e deu punição por nada. Inguentei de voltar para o box. E depois de adiantar, falta 2 minutos e 40. Então o teu risco de ficar fora. Faltando 1 e 10. Essa é a volta que a gente vai fazer. Não vai dar tempo de fazer outra. E a gente faz a pole. 1 37-7, carro pesado. A gente faz acho que por 4 décimos. E falta 1 minuto para acabar, então não vai dar tempo de fazer outra. Aí está a posição 10 à pole position. A ordem de grelha é a seguinte. A sessão de qualificação de hoje foi bastante emocionada. Olha o Alonso terceiro, então está perto. O Raico no segundo, o Barrichello no quarto. Nossa, a gente conseguiu fazer só a gente fazer 37. O resto foi tudo 38. Eu falei, na teoria essa pista é meio fácil. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o massa, cara. Desse jeito que a gente vai tentar ganhar o campeonato de construtores, não tem como. Aumente o som da sua TV. Estamos apenas a momento de começar o Grand Prix da China, ao vivo do Circuito de Xangai. O primeiro Grand Prix da China teve lugar em 2004. Embora seja relativamente novo no calendário da Fórmula 1, o Circuito de Xangai, concedido pelo famoso Herman Tilker, é atualmente um dos melhores. Também é o circuito de Fórmula 1, mais caro de sempre, com um custo que se aproximou de 240 milhões de dólares. Vamos lá então. Vamos para a largada. Olha a largada. A gente não faz uma boa largada, hein. A gente já perde logo no início, a gente já perde posições para os três primeiros, Barrichello, para o Alonso e para o Raikkonen. Só que a gente já vai caçando o Barrichello aqui e a gente já faz outra passagem, recupera e vai para a terceira posição. Tá, vamos ver a largada. Olha como que a gente largou péssimo. É só saindo fumaceira todo momento ali, né. Lembrando que a gente está sem controle de tração, né. A gente foi ultrapassado pelo Barrichello e quase a gente foi ultrapassado pelo Weber ali, ó. Mas depois a gente já passou o Barrichello e a gente ainda está na perseguição do Raikkonen e do Alonso. Ó, a gente entra bem perto, hein. Vamos ver se a gente consegue pegar o vácuo para passar. Lembrando que o Alonso está pegando o vácuo do Raikkonen. A maior reta da Fórmula 1 até então, né. Em 2006. Olha como ele pegou. Nossa, olha. Quase que aconteceu uma batida. Eu ia jogar para tentar passar ele por dentro. Ele jogou para passar o Raikkonen, só que ele não conseguiu. Eu quase que acabo batendo nele. A gente ainda está na perseguição do Alonso aqui com o Raikkonen. Quando dá para a gente passar, né, só que daí ele meio que dá uma leve fechada. Não que ele fecha a porta, mas ele dá uma leve fechadinha. E para acontecer aquela batida, né, de a gente perder velocidade, eu estou ali. Ó, agora a gente entrou embutido no Alonso, hein. Ou seja, até uma... A gente entrou embutido no Alonso aqui nessa curva inclinada. Parece que ele ia até sair um pouco melhor da curva, porque ele deu uma leve freada ali no meio da curva. O que a gente quase acabou batendo nele. Vamos ver se a gente consegue passar agora 328 no vácuo. Ele está pegando o vácuo do Raikkonen. Ó, chega a 328. Olha, tentar o mergulho. Nossa Senhora. Está vendo por que não dá para mergulhar, cara? Agora que a gente vai tentar fazer o mergulho, do que a fechada, né. Só deu uma encostadinha. E às vezes essa encostadinha que faz quebrar o carro. O jogo interpreta como fosse uma batida... A gente fez a volta mais rápida da corrida. Porque nessa parte ele se distancia, mas depois a gente chega de novo. Quando a gente chega nessa curva aqui? O problema é para passar ele, só. Ó, ele já embutiu com o Raikkonen, ó. Vamos tentar por dentro aqui, ó. Olha, tentando passar ele em outro lugar. Que nem dá, mas a gente consegue passar o Alonso finalmente. Olha aí o replay da outra passagem. Vem naquela curva, né, que parece uma minhoca. E conseguiu entrar rápido, voltar por dentro e passar. Para ficar mais fácil para a gente, que eu estou dando o vácuo, ó. Aquela hora o Alonso estava pegando o vácuo do Raikkonen. Só que o Raikkonen tem ninguém, ó. Aí a gente passa, pode dizer, facilmente por ele. Vamos ver se ele vai pegar o vácuo de volta. Nossa, já abriu muita curva. A gente consegue sustentar e passa o Raikkonen. A gente assume a liderança. Boa. Vamos ver a perseguição aí para cima do Raikkonen. Não tinha ninguém na frente, né. Para o Alonso era fácil porque ele estava pegando o vácuo do Raikkonen mesmo. Com a gente não. A gente, ele estava a pista livre. A gente foi. O Raikkonen ainda quase passou. Eu acabei abrindo um pouquinho demais a curva. Só que a gente conseguiu sustentar e ficar na primeira colocação. Alonso já fez a parada antecipada no box. Então o Raikkonen em segundo. Button em terceiro. Weber em quarto. Fiz aquela em quinto. O Alonso parou uma volta antes da gente. A gente vai parar agora. Olha lá. Vamos para a parada então. Vamos lá para a parada. O Raikkonen fica. Ele não vai fazer a parada agora. Nossa, apertei antes da hora. Ai que beleza. Já perdi tempo nos boxes. 10 segundos. Normalmente é 7. Eu faço, mas eu acabei apertando antes da hora. E ai dá 10 segundos. Quarta posição. A gente voltou na frente do Alonso. Veja no mapa aqui em cima. Ó, a gente está em quarto. O Alonso em quinto. Tem que ver a posição que o Raikkonen vai voltar. Ele deve parar agora. Nossa, olha o óleo, cara. Até assustei. Os caras, viu? Você passa no óleo depois que o jogo avisa que tem óleo. Ainda bem que estava na reta. Do nada o carro vai... Uh, barulhão. Ó, os pilotos... Nossa. Eu vi os dois ali entrando. O Villeneuve e o Rolf Schumacher. Passei reto. O Raikkonen vem saindo dos boxes agora. Só que a gente vai ficar na primeira colocação. Tem que ver a posição do Alonso. Ó, o Raikkonen passou ali. O Alonso. O Raikkonen volta na frente do Alonso. Ótimo. Nossa, olha isso aqui. Olha o Raikkonen. E eu acabei ferrando com o Raikkonen. Eu acabei ferrando com o Raikkonen. Olha o que eu fiz. Eu fui voltar para a pista. Eu fui voltar para a pista. E eu acabei fechando o Raikkonen, cara. E aí o Raikkonen com isso perdeu a posição. Ó, acabei pegando na Zebra ali. Perdi o carro, ó. Foi muito na Zebra lá. Acabei perdendo. Aí na hora de voltar eu não vi que o Raikkonen estava ali. Ó, deu até devagarzinho. E com isso o Alonso ali passou o Raikkonen. E com isso ficou ali. Ele quase chegou a passar a gente ali. Ó, passa em cima do óleo. Mas não acontece nada. Porque é a CPU, né? Olha lá. Ele ficou de lado. Ó, chegou a ficar um pouquinho na frente ainda. Mas depois a gente recuperou a posição de novo. Então tá aí o final. Apesar dessa burrice do final. A gente consegue a vitória em Xangai. E o Alonso podia ter ficado em terceiro, né? Só que a gente acabou ajudando ele. E a gente ficou... Ele... A gente acabou deixando ele em segundo. Só que a diferença sobe ainda mais dois pontos. Eu acho que é cinco agora. Alonso e Raikkonen. Máximo ainda fica o décimo primeiro. Doutor é o décimo sexto. E os que saíram foram os dois superiadores. Então com os pontos... Cinco pontos. Isso mesmo. Tava a três pontos. Agora cinco pontos. A diferença é 107 contra 102. Barrichello em terceiro. Barrichello e Button ali disputando a terceira e a quarta posição. Nos construtores a Renault de novo pontuando. Que só a gente pontua na Ferrari. Ó, 19 pontos. Se o Massa conseguisse ficar em segundo ou terceiro. Ajudava bastante também. Isso aí. Vamos pro pódio. Tá, então brilhante vitória. Desempenho brilhante em Xangai. Máximo de pontos da corrida. Próxima etapa é o GP do Japão. Problemas com o teu contrato. Ah, porque tá acabando o contrato, tá. Mas é a última época essa, né. Teu contrato termina na época cinco. No momento não podemos oferecer-se uma renovação. Obrigado por seu esforço. Vem contrares em outro lugar. Então, aí você fecha. Nossa, o que aconteceu? Estão me mandando embora. Lembrando que o jogo termina, né. Porque a gente não pode mais renovar. Justamente por quê? O jogo termina na época cinco. Então, faltando o episódio de hoje e mais dois episódios, né. Que são mais duas etapas pra terminar. Por isso que eles não vão me oferecer uma renovação. Não é que eles estão me mandando embora, não. É porque o jogo são cinco épocas. Nos Fórmula 1 atual da EA, né. Com a The Masters EA. São dez etapas. Dez temporadas, perdão. São dez temporadas. Dessa época eram cinco temporadas. Então, é isso. Próxima etapa. GP do Japão. Acho que é a etapa mais difícil desse jogo aí. Vamos tentar procurar alguma coisa, né. Lembrando, a diferença do campeonato são de cinco pontos apenas. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Deixe o like, se inscreva no canal. Até mais.